Nós desde o começo, sabe a dificuldade no começo, teve jogos que nós estávamos com 14 atletas, e agora para domingo eu tinha 27 atletas, onde já foram, tinha o Patrick, que foi campeão, o Patrício, tinha o Sotilho, o Felipe, o Glauber, só problema para ele, jogador profissional. A gente se reuniu ontem lá, o pessoal já está sabendo quem pegou a lista, a gente vai sair agora de tarde, a gente vai largar depois essa relação, a gente procurou passar para o pessoal ontem, espero que o pessoal vá entender, é difícil para mim também agora ter que deixar 5 jogadores em casa, que vinham sempre com a gente, mas o futebol é isso, a gente tem que pensar no clube, pensar nas pessoas aí no ar, no banhar, toda a comunidade do Baracão que vem investindo por fora, e agora temos que botar o que a gente tem de melhor, claro, respeitar todos que vieram jogando até agora, e conversar cada um, vou conversar, domingo também, vai ter jogadores que jogaram o campeonato inteiro, que infelizmente vão ter que optar, vão ter que ficar no banco. Fernando, o Pedro pode perguntar depois de uma pergunta, é o seguinte, eles não estão escutando, né, porque... Você é que pensa, claro que está, o grave escuta está aí, mas eu quero te perguntar assim, claro que é uma decisão, tu já definiu o grupo que tu vai jogar, já deve ter o time na cabeça, né, Mas eu quero saber, eu queria saber de ti assim, qual a concepção desse jogo para ti, o que que tu imagina nesse jogo, tu vai agredir, tu vai especular, se tu vai tentar decidir no jogo, nesse primeiro jogo, se tu vai ficar dentro do jogo para o próximo, o que que tu pode estar pensando? Eu sei que é difícil, eu treinei muito tempo, e eu sei que, às vezes a gente não fala certas coisas, né, se não se fala certas coisas, mas eu tenho que tentar te tirar, porque agora estou aqui desse outro lado. Não, com certeza, Regis, eu acho que o que você falou, Vânia, eu queria muito decidir em casa, queria muito, acho que a comunidade do Baracão merece, então, terceira final, e mais uma vez nós vamos decidir fora, tá, mas, é, o regulamento é disciplina, né, então, acho que isso é uma coisa que a Liga devia rever, hoje nós estamos com a melhor campanha, melhor que ele, que eles, mas vamos ter que decidir na casa deles, eu acho que domingo, Regis, pra mim, é o jogo que nós vamos procurar decidir a final, vou respeitar a equipe deles, mas a gente joga em casa, vamos pro terceiro ano no Baracão, nunca perdemos nenhum jogo, e eu tenho certeza que não vai ser domingo, se nós manter a pegada, a humildade, a determinação, o esquema de jogo que veio dando certo até agora, tá, a gente vai jogar pra cima, vai tirar pra cima deles, respeitando muito, sabendo que no outro lado tem uma equipe que é tricampeã, e tá chegando na quarta final, né, Regis? É, só cobra criada, né, também, só tem jogador profissional também, é, Laurinho, Tilão, Thiago Reis, é, tudo jogador e ex-profissionais também, que foram campeões brasileiros, campeões da Copa do Brasil, mas, assim, eu acho que decide muito é o primeiro jogo, o que vocês falaram é verdade, se nós fizermos um bom resultado aqui, lá eles vão ter que sair pro jogo, e nós no contra-ataque a gente é, é forte.